Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns dois anos Vamos sair da lama com os meus ricos Não sei se eu vou conseguir atacar porque eu não sei E aí família? Vamos chegar! Uou! 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 Demorou! Ya, ya, ya! Ya! Já que é pra atacar Minha rima que não para se a pantera cor de rosa Eu represento o tchutxala E tu não faz a rima Agora tudo bem Cê fala de tchutxala Mas no final não sabe que é tchutxala E aí meu amigão fim de bater fico Não consegue mano eu passo agora no free E agora o mota chega e te acende aqui Já que o assunto meu mano agora é acender o free Já que eu passo na improvisação O mota veio acender cantando som de ascensão E cê não consegue agora mano o seu dom É o som de ascensão seu alfabeto sem som Aê! Tá ligado que agora é o esforro Por isso que agora eu tô enchendo o cachorro Cê falou a terra de fogo Só que o magneto era o príncipe E você era a bola de fogo Aê! Tá ligado que você apanha Tá ligado que o free você nunca tem as manhas Tá ligado que sou seu amigo sem brincadeira Eu puto você no rodízio e não falo besteira Tá ligado porque é tudo brincadeira Comeu todo o rodízio e ainda pide pra comer a cadeira Aê! Tá ligado que você apanha Por isso que tá ali você nunca tem as manhas Tá ligado mano que é o estrondo Primeira vez que eu vejo um iok com cabelo de miojo E aê! Vamos focar na votação porra! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota! Barulhos, barulhos pras rimas do GB! Tá dando um pouquinho mais Mota mas vamos confirmar Barulhos pro Mota! GB! Mota 1 a 0 e tudo que vai volta! Menos a do! Caralho mano! Esse é o chê moça! Esse chê moça! Chama na vibe família! Daquele jeito assim ó É morem caralho! Um vai morrer, o outro vai matar Isso é batalha do estudante Joga bokuá! Uou! 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 É! Tá ligado gordão cê não faz um free Você é a fusão do Educoff com o Davi Luiz É por isso que você apanha Por isso que você apanha Por isso que eu tô rimando igual o Marenga Por isso eu tô ruim para o caralho Agora eu vou trabalhar Mas eu vou evoluir agora aqui no free Tá ligado truta que nunca na batida eu vou recandir Por isso que agora eu me empenho Tá ligado truta para fazer free Eu sempre tenho talento Mota-se gordo do caralho Uou! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ai 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 Se for com a sua camisa Do rap não é prole Não sei quem te matou Se foi a gola ou o gole Amigo! Agora mano que eu vou Batendo assim Mostrando então que no verso eu vou até o fim Tudo bem eu pedir para comer a cadeira Eu faço rap assim de segunda a sexta-feira E agora eu te ensino na disciplina Foi você que pagou o rodízio? Não! Então não opina Amigo! Eu vou te ensinar Essa petição agora que é o grande UX Desmereci o outro para desmerecer a sua rima mano Pelo menos o Alvarenga da Flex E rima você não faz na sessão E eu te mato na improvisação Cês são foda E ai! Vamos votar rapaziada Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do GB Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Mota Oooooooo Terceiro! 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 Não, não O GB já tem o gol Tchau, tchau.